É transfobia e o Nicolas deveria ter sido cassado por isso. Não pode não fazer apologia à agressão e assassinato da comunidade LGBTQIA+. Olha só, gente, desde o primeiro dia em que o deputado federal Nicolas assumiu a presidência da Comissão de Educação, o que não tem faltado aí foram militantes lacradores da esquerda com o único objetivo. Tentar descredibilizar e diminuir a responsabilidade do Nicolas como presidente da Comissão de Educação. Isso é fato, gente. Eles sempre tentam distorcer, mudar o foco, a pauta importante a ser debatida, lógico, é a educação, mas eles preferem distorcer, mudar o foco, atacar seu adversário, principalmente daqueles que eles não gostam. Isso é fato. Inclusive, eu trouxe um corte aqui semana passada, eu vou deixar o card para que vocês possam assistir, da solista, esquerdista, Sâmia Bonfim tomando uma lapada, uma bela do invertida do deputado e também presidente da Comissão, Nicolas Ferreira. Após lacrar e distorcer a pauta em questão, mudando o foco importante que é a educação, e começou a atacar e lacrar para cima do deputado Nicolas Ferreira. Porém, o Nicolas não deixou barato e deu aquela bela invertida, colocando-a em seu devido lugar. E nesse corte de hoje, pessoal, não foi muito diferente. Dessa vez, também foi com uma psolista, uma lacradora da esquerda aí, que tentou descredibilizar e diminuir o trabalho do Nicolas. Eu estou falando dela, da deputada Fernanda Belchiona. Mudou o foco totalmente, falando sobre os atos do 8 de janeiro, sobre o tal do suposto golpe. Também comentou aquele episódio onde o Nicolas sobe à tribuna e coloca uma peruca. Tipo assim, distorcendo e mudando totalmente o foco da pauta importante, gente, que é a educação. E todos sabemos que essa pauta tem que ser debatida, sim, até porque a educação está um fracasso, principalmente nesse desgoverno. Mas eles preferem, como eu disse anteriormente, eles preferem mudar o foco e atacar o seu adversário, principalmente daqueles que eles não gostam, tentando sempre diminuir e descredibilizar o trabalho. Porém, o deputado Nicolas não deixou barato e deu uma bela do invertida também nessa lacradora aí, colocando ela em seu devido lugar. Eu peço para que você acompanhe esse vídeo até o final, para que você forma a sua opinião e deixe nos comentários sobre tudo isso. Um delinquente que postou nas suas redes sociais apologia àquele golpe no dia 8 de janeiro, fazer caricatura, atacar, mentir, defender pastor homofóbico que faz num discurso uma apologia aos ataques à comunidade LGBTQIA+, no país que mais mata a população trans pela sua identidade de gênero. Vem um delinquente fazer discurso que ficou quieto, aliás, não, apoiando os quatro anos de governo Bolsonaro, que vocês quase fecharam as universidades brasileiras, os institutos federais, porque é óbvio que, como apologistas, defensores da ignorância como método das fake news, são contra a produção de conhecimento e de ciência. São aqueles que se chocam com uma performance artística, mas não se chocam com 10 milhões de analfabetos. Não se chocam com milhões de crianças que ainda não têm vaga nas creches porque não se universalizou o acesso às creches no Brasil. Não se chocam com estudantes que estão tendo aula de brigadeiro e que estão sendo tolidos de uma educação universalista por parte de uma lógica de formar os filhos dos trabalhadores para apertar botão, com todo o respeito que a gente tem a apertar botão, os trabalhadores que apertam botão, mas que é uma velha ideia de colocar os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras fora da universidade. Não só não se choca, como reproduz mentira, fake news, porque imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Não pode não ir na tribuna desrespeitar as mulheres brasileiras usando uma peruca no Dia da Mulher para desrespeitar as mulheres trans. É transfobia. E o Nicolas deveria ter sido caçado por isso. Não pode não fazer apologia, agressão e assassinato da comunidade LGBTQIA+. Não pode não usar o microfone para mentir sobre aqueles que mais combatem a fome e a miséria como o padre Júlio Lancelotti. Enquanto vocês estavam fazendo ato golpista e o povo morria na pandemia, o padre Júlio Lancelotti estava levando alimento no meio da pandemia para salvar vidas enquanto o teu presidente estava lá, lamentavelmente, matando a população brasileira. Não pode não desrespeitar uma universidade como a FURG. Eu tenho uma dota da reitoria, do professor Danilo, do professor Renato, respaldando a performance artística realizada pelos estudantes de artes visuais e não aceitando a criminalização. Eu vou pedir para ser incluído nessa tentativa estapafúrdia de criminalizar a universidade. Sinceramente, a PGR tem que estar preocupada em prender golpista e não criminalizar as universidades brasileiras. Deputada Fernanda Melchiona, a título de esclarecimento, já que foi me citado no seu discurso, eu acredito que a democracia que eu estou colocando aqui, diferentemente da que teu presidente prega, a democracia relativa, ela inclui outros demais debates, inclusive os que você discorda. Então, eu vejo que uma sociedade que todo mundo concorda com todo mundo não é uma democracia. E, inclusive, a PGR, que você está pedindo para poder fiscalizar e colocar criminosos, decidiu que não houve crime no meu episódio com relação à deputada Nicole, onde eu exemplifiquei o que está acontecendo, inclusive na escola da minha filha, não, da minha irmã, onde um trans, um travesti, entrou, uma, ok, uma, tá, uma, uma travesti entrou no banheiro e a minha, a minha irmã filmou, me mostrou, pedi providências para a escola, a escola nada o fez e, portanto, eu como irmão e como representante, inclusive, legal, que eu era vereador da cidade, eu fiz um discurso e, na época, agora aqui como deputado federal, utilizei uma exemplificação do que vocês mesmos defendem, que é um homem que se sente mulher e estar ali como uma mulher. Enfim, então, o que eu quero dizer e responder, Vossa Excelência, é o seguinte, a condição de colocar criminosos que seja é engraçado porque querem colocar, dizem que não tem espaço, sabe, para pessoas delinquentes, menores de idade, por exemplo, que matam, que roubam, estupram, porque as células estão lotadas. Mas há espaço para um deputado que exerce o seu direito, artigo 53 da Constituição, de imunidade parlamentar. Ou seja, eu quero deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu, mas todas as vezes que me trouxer para o debate eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade de oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, ou seja, e por fim, fique tranquila, democrático, eu sou democrático, por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Meus parabéns. Primeiramente, eu quero dar os parabéns aqui por o Nicolas por ter dado uma resposta, uma invertida e altura, colocando a militante em seu devido lugar. Como eu disse anteriormente, pessoal, desde o primeiro dia em que o deputado Nicolas assumiu a presidência, sempre aparecem essas hienas esquerdistas para tentar descredibilizar e diminuir a responsabilidade do Nicolas à frente da Comissão de Educação. É lamentável. Mas a pergunta que fica é, gente, tanta militância, tanta lacração para cima do deputado Nicolas, presidente da Comissão de Educação, vai agregar em que na pauta? A pauta em questão é a educação para debater os problemas da educação que vem sofrendo com esse, principalmente com esse desgoverno. Então, são temas a ser debatidos para agregar algum valor significativo para a pauta em questão, mas eles preferem distorcer e atacar o presidente da Comissão de Educação, o deputado Nicolas. Então, a pergunta que fica é, essa lacração, essa militância para cima do Nicolas agrega em que? Em nada. Em nada. a única coisa que vai agregar na vida dela é mais uma vez ela passando vergonha aqui na Comissão de Educação. É lamentável esse tipo de atitude, né, gente? Em vez de debater as questões importantes sobre educação, o que tem aqui é lacração, principalmente aí para cima do deputado Nicolas. O Nicolas foi bem, colocou a militante aqui em seu devido lugar. Deixe sua opinião nos comentários o que você acha de tudo isso. Deixe o like aí se gostou do vídeo, para a gente é bastante gratificante e mais gratificante se você fazer parte da nossa comunidade. inscreva-se, para a gente é muito gratificante mesmo que você faça parte aqui do nosso canal. Um abraço e até o próximo conteúdo.